Salve, salve galera! E aí, tudo certo com vocês? Estou recebendo o meu grande brother, mestre mestrinho, que está me presenteando aqui, um grande autógrafo já, já colocando aqui a sua marca em cascavel, que eu já gostei demais, minha senhora, que eu moro é Deus, pequeno sou eu. Nós somos pequenos perante a Deus, né? Mas cara, que obra linda, maravilhosa, que retrata a tua história, todo o teu engajamento, teu comprometimento, a tua vida, né? E várias pessoas aqui que relatam, vários amigos nossos, que relatam toda essa tua história, toda essa tua trajetória aqui não só em cascavela, mas em termos de Paraná, em termos de mundo, em termos de Brasil, mestre. Parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado. Honrado em receber teu livro aqui, meu querido. Perfeito, Serginho. E você foi praticante de capoeira, e você é o primeiro vereador para quem eu estou trazendo esse livro. Obrigado, irmão. Obrigado. Todos os vereadores foram convidados, e eu sei que todos vocês têm os compromissos de vocês, que vocês têm que honrar os compromissos, admiro isso, né? Você não foi, mas nem por isso decidiu ganhar o livro. E é o primeiro vereador a receber esse livro, né? Me sinto honrado também em ser seu amigo. E também... Pô, conta aí, tem novidades aí, meu irmão. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, o Dia Nacional de Denúncia ao Racismo. Então, no dia 18 de novembro e 19 de novembro, dias que antecedem ao Dia Nacional da Consciência Negra, a Unioeste está promovendo duas sessões, né? Do filme do mestre Circo Cascavelense, que ressignificou a sua vida através da capoeira. Surdez bilateral profunda, e a partir dos 15 anos, ele passou a desenvolver a sua fala. Hoje fala, toca, canta, tem uma faculdade, tem uma pós-graduação, totalmente reintegrado à sociedade, graças à capoeira. E esse filme será exibido também, agora no mês de novembro, na África. Então, é Cascavel sendo projetada além fronteiras por um cascavelense, meu discípulo. Maravilha, mestrinho. Parabéns, galera. Então, espetacular. Não percam, mestre Circo, aqui, um documentário de Emanuela Palma, super legal, sessão especial em homenagem à Consciência Negra, dia 18 agora, às 19 horas e dia 19. Então, você tem duas sessões aí, imperdível, tá? Tá bom, galera? Gratuitamente, hein? Pô, é gratuito. Gratidão, Unioeste. Que abraça a nossa casa. Maravilha. Valeu. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe sempre. Tamo junto. Sucesso, tamo junto. Galera, forte abraço.